Ter uma horta no jardim é uma forma prática de cultivar os seus temperos preferidos e inseri-los em sua alimentação diária. Neste vídeo você vai aprender o passo a passo de como criar uma horta. Mas antes de começar, inscreva-se no canal do Jardim das Ideias Estil e ative as notificações. O primeiro passo é definir um local para fazer a sua horta. Com estacas de madeira e uma linha ou cordão, faça a delimitação do local. Utilize uma pá para começar a cavar o local de plantio. Não precisa ser muito fundo. Em seguida, use um ansinho para nivelar o solo e retirar os resquícios de grama. Não esqueça de retirar as raízes presentes no local. Agora, use a pá para mexer a terra. E coloque uma nova terra propícia para plantio sobre ela. Para usar o cultivador de solo, utilize os equipamentos de segurança individual. Chegou a hora de colocar algumas madeiras nas bordas da sua horta. E espalhar fertilizante orgânico na terra. Utilize novamente um ansinho para misturar o fertilizante à terra. E pronto! Agora é só começar a plantar as sementes de plantas ou mudas que você deseja ter na sua horta. O que você achou? Nos conte nos comentários! Tchau, 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 tchau Obrigado.